Durante a pandemia, muita gente colocou a criatividade para funcionar através das redes sociais. Na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, uma aposentada criou uma rádio via WhatsApp, onde envia áudios e músicas de vários gêneros para alegrar as amigas. Bom dia! Entrando no ar, a rádio Tô em Casa. Aquela que chega até você pelo WhatsApp e envia abraços através das músicas. Ao som de aba, os cumprimentos são de uma profissional do rádio. Mas aqui não precisa acústica, sonoplastia, não tem intervalo para os comerciais. É no escritório da Marta Barbosa que tudo acontece. Com um computador, um celular e criatividade, ela criou a rádio Tô em Casa. Eu dei um grupo no WhatsApp das Amigas para Sempre. E eu sempre colocava música para elas e para alegrar o nosso dia, tudo. Um dia eu cheguei na cozinha e coloquei borbulhas de amor, nunca esqueço. Aí pus para elas, aqui é da rádio Tô em Casa. Quando eu falei assim, eu falei, nossa, que coisa gozada, né? Eu falando de rádio. E daí surgiu a ideia. Exceto aos domingos, a rádio Tô em Casa entra no ar neste grupo de WhatsApp entre as 8 e as 9 da manhã. Além de músicas, aqui também tem dica de filme. A rádio vai fazer um ano em junho e veio como forma de amenizar os impactos da pandemia. Eu procuro sempre falar com a voz alegre, sabe? Com um tom de astral para cima. Porque a gente sabe que na pandemia muitas pessoas não estão conseguindo deixar a tristeza de lado. Só estão pensando naquilo ali. Está morrendo, está morrendo. Então o objetivo maior da rádio é esse, levar alegrias para os ouvintes. Enquanto prepara a programação do dia seguinte, Marta relembra e busca energias boas no mural de fotos. Ali tem registro do casamento que viveu por 51 anos com o cartorário Santos Pereira. Tem os filhos e netos, mas é da época de criança que ela rememora o amor pela música e o rádio. Primeiro era o meu pai que todos os domingos a gente escutava música nos long play e 78 rotação. Depois eu mudei para a rua 14 de julho em frente de uma loja que era de disco a musical e tocava o dia inteiro música em som alto, porque era costume naquela época. Então eu escutava a música o dia inteiro. Daí o meu gosto por todos os tipos de músicas. Aos 72 anos e já aposentada, para Marta o importante é que as pessoas estejam sempre em movimento, sempre buscando realizar aquilo que planejaram ou coisas que não conseguiram no passado. Nunca é tarde para a gente realizar aquilo que a gente tem, que às vezes a gente nem sabe que está ali dentro. A tecnologia do amor impera na rádio, estou em casa. Não é a tecnologia mais fácil no computador, não sei o que, não. Aqui é a tecnologia do amor.